Fala aí galera e sejam bem-vindos aos top 5 acts da vida mais úteis que existem. Se você é aquele cara que não ganha uma partida e morre sempre igual um pegaço de bosta porque não sabe combar, ainda há esperança, a única forma de fazer o combo dos deuses sem nem se cansar é juntando esses dois mitos e usar eles juntos. Vejam o exemplo. Seguinte, todos sabemos que é chato ter que ficar abrindo e fechando as portas toda hora, então a minha ideia é, em vez de abrir a porta, quebro logo essa coisa para sair e depois já não preciso de fazer nada para entrar. Muito melhor. E morreu. Bom, vocês que precisam de alguma coisa para jogar esquiva se matar todo mundo, apresento para vocês o Gordo Fedido. Só é possível usar ele na textura deliciosa versão 4 que está quase saindo com essa e muita coisa nova. Essa arma é tão potente que o alvo no primeiro toque já voa lá pra casa do Dakota. Como estão vendo o alvo não resistiu, também é possível usar ela de perto para tortuar o inimigo e depois descer combo neles. Mas na maioria das vezes eles até morrem sozinhos de tão potente que essa coisa é, e por isso já vão se preparando para o que está vindo. Você que está é com medo de que o seu celular seja roubado, só colocar uma senha em russo que nem o capeta vai querer mais seu celular. Caramba, cara. Que sorte, encontrei um celular aqui. Deixa eu pegar esse celular pra mim. Nossa, mano, que celular da hora. Ei, ei, ei. Esse celular não é seu, já vai devolvendo. Não, mas eu encontrei ele ali, não é seu. É sim, eu comprei lá na loja do cu do Dakota. Mas cara, se eu encontrei não é seu e não sei nem quem é Dakota, cara. Ah, não enrola. Passa logo essa coisa. Tá, tá, mas antes eu preciso saber se tem pornô no celular aqui. Então me passa o código dele. Como é que eu desbloqueei esse telefone? Suca, blé! Que que é isso? Cara, na boa. Pode ficar com o seu celular. Viram como é? Perfeito. Bom, isso é o que vocês podem fazer para economizar o gás quando tá muito calor lá fora. Fala aí, master. Tô fritando uns ovos aqui pra gente, cara. Tranquilo? Pô, man. Quero tomar um banho e o gás tá acabando. Quer fritar ovo noutra altura, não. Ah, mano. Acabei de chegar do trabalho. Tô cheio de fome, cara. Tô fazendo um pra você também. A man tá 50 graus lá fora. Tenta fritar lá e deixa eu tomar meu banho. Ah, mano. Duvido que esse sol vai fritar isso aqui, mano. Anda ver, então. Bora lá, então. Mas eu duvido. Tá difícil até pra comprar um gás. Então, tava fritando um ovo. Bem bom. Entendeu? Cara, tá sem gás. E não se esqueçam de ter cuidado para não ter suas frigideiras roubadas, é claro. Bom, galera, isso é apenas uma brincadeira, algo aleatório para vocês. Mas se gostaram já vão aproveitando para deixar aquele like para eu saber se querem mais coisas desse estilo. E se você é novo já vai se inscrevendo porque tem muita coisa vindo. Então deixe o like, compartilhe o vídeo em tudo que é lugar e só mais uma coisa. E aí Obrigado.